Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro Carpifô, o que tá pegando aí? A bateria tá, tá, e não pega. Gildomar Baterias é a solução, hein? Tchau, bom, e não pega. Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de vinte e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa vasos de troca no Gildomar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama, em Patinga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, 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 casa de carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento, casa de carnes Barra Alegre. Ofertas válidas para esta quarta-feira, dia seis. Aceitamos pagamento somente em dinheiro ou PIX. Não vendemos no cartão e nem cheque, só vendemos no dinheiro ou PIX. Estamos atendendo também no varejo. Preste atenção, ofertas para hoje. Picanha com alcatra completa, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Contra filé magro, peça ao pedaço, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Xande dentro, peça ao pedaço, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Xande fora com lagarto, peça ao pedaço, vinte e sete e noventa e nove o quilo. Fraldinha, peça ao pedaço, vinte e seis e noventa e nove o quilo. Maçã de peito, peça ao pedaço, vinte e cinco e noventa e nove o quilo. Quarta da carne, casa de carnes Barra Alegre, hoje tem alcatra dianteira completa, peça vinte e quatro e noventa e nove o quilo. Músculo ou ação, peça ao pedaço, vinte e quatro e noventa e nove o quilo. Carne moída bovina, dezesseis e noventa e nove o quilo. Costela bovina, peça ao pedaço, quatorze e noventa e nove o quilo. Costelinha ripa, doze e noventa e nove o quilo. Costelinha suína com lombo e sem pele, peça ao pedaço 12,99 o quilo Kit feijoada 4,99 o quilo Pernil suíno traseiro sem pele e sem osso fresco, peça ao pedaço 13,49 o quilo Copa lombo, peça ao pedaço 13,49 o quilo Bacon fresco, peça ao pedaço 13,49 o quilo Tocinho, 8,99 o quilo Atendimento de segunda a sábado de 8 a 6 da tarde Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre em Patinga Telecarnes 3824 8094 Zapcarnes 98753 8760 Equipes de militares da companhia 138 durante o patrulhamento pelo Vila Celeste em Patinga Receberam informações de um intenso tráfico de drogas E que o principal traficante era conhecido por Gustavinho Ele estaria guardando entorpecentes na construção de seus pais Na rua Mineirinho Chegando ao local, os policiais depararam com o suspeito Ele estava mexendo em uma sacola em cima de uma bancada Depois, caminhou até o portão da obra e saiu Notando os militares, o suspeito tentou retornar para o interior da casa Todavia, o portão velho travou e impediu sua fuga Ele foi abordado e detido Com autorização dos familiares Foram realizadas buscas no imóvel Sendo apreendidos uma balança de precisão Uma barra, três tabletes e uma porção grande de maconha O suspeito encaminhado à delegacia Com os materiais apreendidos A guardição da Patrulha Rural recebeu informações De que um indivíduo de nome Gilmar Santana da Costa 27 anos Havia cometido uma ameaça Contra o vizinho dele de 49 anos No Córrego dos Lúcios Fica na zona rural do município de Ipatinga Foi desencadeado uma operação Que culminou na abordagem e prisão do suspeito Ele estava portando uma pistola calibre .36 Com duas munições intactas Gilmar Santana, arma e munições Encaminhados à delegacia A participação do segundo sargento Jonas Ontem, por volta das 22 horas Eu recebi no WhatsApp E o pessoal da zona rural Eles utilizam o WhatsApp Para comunicar conosco Então nós criamos uma rede de proteção rural E com o número do WhatsApp Onde eles fazem o contato E solicitam a viatura para ir ao local E na data de ontem A vítima, o Zé Geraldo Ele nos comunicou Que estava sendo ameaçado de morte Pelo Gilmar Santana Que é sobrinho Que é casado com a sobrinha dele E que ele estaria acusando ele De ter que o Zé Geraldo Seria o autor de um incêndio Que foi há uns 15 dias atrás Lá numa área de pastagem De propriedade dos pais Da esposa do Gilmar E o que acontece é o seguinte Eles encontraram ontem Por volta das 19 horas O segundo A vítima O autor aqui Que é o Gilmar Cercou ele na estrada Atravessou uma moto Na frente dele E começou a ameaçar ele A xingar ele A ameaçar ele de morte E em um dado momento Ele meteu a mão no cintura E tentou sacar Essa arma que foi apreendida Que é um pistolete Da marca Boito Calibre 36 Aí quando a vítima Viu que ele ia atirar nele Ele estava tentando sacar Essa arma Segundo A vítima mesmo Nos relatou Ele pegou e atracou com ele E conseguiu Na luta lá O autor pegou E a arma caiu ao chão O autor correu Evadiu E a vítima pegou a arma E as munições Que estavam no chão Hoje nós encontramos com ele Lá no Corro dos Luz No povoado Panimia Fizemos a apreensão Da arma de fogo Fizemos a diligência E conseguimos prender O Gilmar Na casa dele Militares em operação Dando crédito A denúncias Via 190 Referente ao tráfico de drogas E cumprimento De mandado de prisão Foram até a Avenida Universal No Novo Tempo Em Timóteo Presos Frederico Wagner Silva do Carmo 26 anos E Ícaro Santos Queiroga De 20 anos Os policiais Flagraram Os dois rapazes Embalando entorpecentes O terraço Apreendidos Uma faca de cozinha Celular Balança de precisão 688 reais 16 buchas E uma barra grande De maconha Os dois envolvidos Presos E conduzidos A delegacia de plantão Em Ipatinga Militares Do 62º Batalhão Com apoio da equipe Da Roca do 14º Fizeram uma operação No município de São João do Oriente E tiraram de circulação Matheus Pereira Lima 21 anos E Marlone Pereira Lima A operação aconteceu Na Travessa Maria Sebastiana De Jesus Número 5 No bairro Santa Maria do Baixio Matheus Pereira Era procurado Pela polícia Desde o dia 7 Do mês de setembro Quando tentou Matar a facadas A companheira De 23 anos Os militares Tomaram conhecimento Que Matheus e Marlone Se encontravam No local Promovendo o tráfico De drogas E realizaram buscas Na residência dele Com apoio Do cão de faro Foram apreendidos 19 tabletes 4 buchas E 2 porções De maconha Celular Balança de precisão 67 reais Pinos vazios Sacolas para embalar drogas E papéis Com anotações Do tráfico Os materiais Se encontravam Escondidos Em vaso De plantas Na caixa Do vaso sanitário Em uma casa Desocupada Ao lado Da residência De Matheus O cão de faro Localizou enterrados No quintal Os tabletes De maconha As poções Da mesma droga Foram descobertas No interior Dos tijolos Da parede E enterrados Um pouco A frente Da residência Os autores Detidos E encaminhados A delegacia Da cidade De Inhapim Bandidos Invadiram Na noite de ontem O escritório De uma empresa De ônibus Na rua Divinópolis Centro de Ipatinga E renderam Duas vítimas Ambas 36 anos Segundo os funcionários Foram surpreendidos Pelos criminosos Que aproveitaram Que uma das portas De acesso Estava aberta Primeiro pediram água E em seguida Um dos autores Sacou de um facão Anunciando o roubo Amarraram uma das vítimas Deixando-a deitada Ao solo Exigiram a chave E o segredo Do cofre Diante da negativa Das vítimas Os indivíduos Quebraram as fechaduras Das portas De outros cômodos Levaram duas bolsas Que estavam Sobre a mesa Contendo Oitocentos reais E um notebook Após fugiram Entrando no Matagal No ponto final Do ônibus Na avenida João Mano de Pascual Sentido Ribeirão Ipanema Uma das bolsas Foi recuperada Sem o dinheiro Militares Estão em patrulhamento Com as atenções Voltadas Aos bandidos Durante a operação Pelo centro Da cidade de Coronel Fabriciano Militares Foram até a rua José Rodrigues E depararam Com suspeitos Cleiton Ribeiro Gonçalves 33 anos E menores De 12 e 15 anos Que foram abordados E flagrados Com 26 pedras De crack Celulares Faca Balança de precisão Um cigarro De maconha Sacolias Para embalar droga E uma lâmina De gilete Mais detalhes Da operação Com o repórter Jota Passos Cabo Wanderson Ele que pertence Ao 58º Batalhão E trouxe Conduzido Cidadão E pesa Contra ele A acusação De tráfico De droga A equipe De motopatrulha Da 178 Realizava Uma operação Batida policial Na localidade Denominada E conhecida Como Prainha E ao passarmos Em frente Uma residência Já conhecida Pelos militares Pelo intenso Trafo de drogas Que ocorre Sentimos Um forte dor O odor Característico De maconha E perguntamos Os vizinhos próximos Se tinha alguém Morando na casa Eles relataram Que estava Abandonada Fizemos o adentramento Na residência E localizamos Um maior E dois menor Perguntando Se eles estavam Morando ali Eles negaram E não souberam Explicar O que estavam Fazendo no local Ao verificar A residência Localizamos Pedras de craque E objetos Comumente usados No trafo de drogas Um jovem De 22 anos Foi vítima De atentado No final da tarde De ontem Na avenida Sesida 3.140 No São José Município de Timóteo Uma guarnição Da PM Foi ao local Transeuntes Relataram Que o rapaz Havia sido Atingido Por disparos De arma De fogo Porém Ninguém Foi localizado Minutos Depois Uma ligação Do 190 Deu conta Que a vítima Se encontrava Escondida Numa loja De autopeças Imediatamente Imediatamente Os policiais Se dirigiram Ao local E encontraram O rapaz Identificado Como Brian Ferreira Souza 22 anos Ele estava Deitado Ao solo Consciente Felimento Do ombro Esquerdo No dedo Mínimo Esquerdo Mão Direita Barriga E tórax Os militares O socorreram Até o hospital Márcio Cunha Unidade de Timóteo Após receber Atendimento Blaia Afirmou Aos PMs Que os autores Do atentado Se tratavam De Davidson Lucas 27 anos O Deivinho E Adriel Martins 20 anos Vulgo Adriel A motivação Ainda é um mistério A perícia técnica Apareceu ao local Recolheu Quatro estojos De munição 9 milímetros E dois projéteis Do mesmo calibre Os suspeitos Do crime Ainda Estão sendo Procurados E aí parceiro O carro pifou Que tá pegando aí Gildomar Baterias É a solução Vou falar de novo Gildomar Baterias Não fique estressado É Gildomar Baterias Distribuidor exclusivo Da marca KF A força do momento Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama 3821 8870 Bateria KF Bateria KF A força que seu veículo precisa Há mais de 29 anos De tradição no mercado brasileiro Chegando agora Ao Vale do Aço Tem mais energia Nas partidas Porque é produzida Com a mais avançada Tecnologia Que garante qualidade superior Bateria Bateria KF Você encontra com exclusividade A partir de 119,90 Vais de troca No Jutomar Baterias JK 880 Jardim Panorama Ipatinga 3821 8870 Bateria KF E atenção, 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 atenção Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade, preço baixo e bom atendimento Casa de Carnes Barra Alegre Ofertas válidas para esta Quarta-feira, dia 6 Aceitamos pagamento somente em dinheiro ou PIX Não vendemos no cartão e nem cheque Só vendemos no dinheiro ou PIX Estamos atendendo também no varejo Preste atenção, ofertas para hoje Picanha com alcatra completa 29,99 o quilo Contra filé magro Peço ao pedaço 29,99 o quilo Xande dentro Peço ao pedaço 29,99 o quilo Xande fora com lagarto Peço ao pedaço 27,99 o quilo Fraldinha Peço ao pedaço 26,99 o quilo Maçã de peito Peço ao pedaço 25,99 o quilo Quarta da carne Casa de Carnes Barra Alegre Hoje tem alcatra dianteira completa Peça 24,99 o quilo Músculo ou ação Peça ao pedaço 24,99 o quilo Carne moída bovina 16,99 o quilo Costela bovina Peça ao pedaço 14,99 o quilo Costelinha ripa 12,99 o quilo Costelinha suína Conombe sem pele Peça ao pedaço 12,99 o quilo Kit feijoada 4,99 o quilo Pernil suíno traseiro Sem pele Sem osso fresco Peça ao pedaço 13,49 o quilo Copa lombo Peça ao pedaço 13,49 o quilo Bacon fresco Peça ao pedaço 13,49 o quilo Tocinho 8,99 o quilo Atendimento de segunda a sábado De 8 a 6 da tarde Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Em Patinga Telecarnes 3824 8094 Zap Carnes 9 8753 8760 gladiço 1でも Acertum 55,50 o quilo E o qué? Para o